Música Boa tarde, boa noite, vamos agradecer a Deus por tudo de bom, por sempre nos proteger, livrando de todo o mal e todo o perigo, que Deus também esteja presente na vida de cada um de vocês, dando uma força aí para nós, se inscrevendo, compartilhando, assistindo o vídeo começo ao fim, não esqueça do like gente, assista o vídeo começo ao fim, dá uma força aí para nós, estamos aqui dentro de um brejão aqui, já andamos a base de uns 300 metros dentro de um brejo, para chegar em uma lagoa, que aqui faz muitos anos que eu vim pescar nela aqui, pegamos muito traíra aqui, mas só veio só eu na época, mas agora a água secou, aí ficou só um pedacinho lá no meio de água, já já vou estar mostrando para vocês, e vamos ver o que Deus vai preparar para nós, meu filho Gustavo, por apelido Xepetel, vai pegar quantas bocudas hoje, Xepetel? Três Aí, três Deus no comando, bora lá para ver o que estamos indo aí, olha lá, a água lá na frente Isso aqui onde está andando aqui gente, era pura água, mas está mais de, está uns dois meses, quase três meses sem chuva, olha o que secou tudo, ó, ó, aí sobrou essa água aqui na frente aqui, ó, aí ó, ó, tem essa água aí beirando esses guapé, ó, está vendo lá, e aqui tem outra, ó, bolinha de água, mas isso aqui era um mar só, de água, está vendo aí onde você está vendo, até lá naquelas matas lá, ó, era tudo água, quem sabe ficou alguma traíra bruta perdida aí, né Xepetel? Vamos lá ver o que tem aí É isso aí gente, vamos mudando de ponto aí, que aqui não deu nada não Vamos ver para outro lugar aí, mudar para outro lugar aí, que está acompanhando aí Né Xepetel? Se nós não viessemos aqui, nós não íamos saber, né? Isso aí Nós estávamos lá, ó, lá longe, é isso aí, faz parte, né Xepetel, da pescaria Vamos para outro ponto, Xepetel está meio veaco aí com o burro, né Xepetel? Tem um jegue, um jegue ali em cima ali, e o bicho está brabo, hein? Ele já está fazendo barulho Como é que ele fez? Oh, oh, oh O bicho está brabo, gente, veio que veio ali e voltou para trás Quantos quilos deu o jegue? Dez quilos Xepetel está veaco com ele, hein? Não chego aqui Outro ponto aqui, ó Uma lagoinha aqui na beira de uma mata aqui, ó Vamos ver o que vai ser aqui para nós aqui Estamos indo para outro ponto aqui Lugar novo Aqui perto do rio Guiraí Vamos ver o que vai ter aqui para nós aqui Enrosca aí, Xepetel, enroscou a vale Estou banhando aí, gente O sistema é bruto Beirando a mata aqui, ó Olha que ribanceiro aqui, ó Tem uma água lá embaixo É uns 20 metros de altura O pescador vindo de noite aqui tem que ficar veaco, hein? Sim O rio lá de cima, lá da ribanceiro E está pulando o peixe aqui nela O rio Guiraí está aí do lado Já nós vamos lá gravar para vocês Xepetel está ajeitando a isca aí, ó Olha aí, ó Vamos aqui, vamos aí Chegamos aqui, ó Rio Guiraí Que lugar top delinho aqui Tem uns Guapé lá Onde nós estávamos pescando ali, ó Tem uns Guapé verde lá, ó Lá na frente, ó Está vendo a entrada lá? Outro monte de Guapé lá E lá dentro, do outro lado, lá tem uma lagoa Olha lá, ó Olha lá, ó E aqui o rio se divide em dois aqui, essa parte de cima Tem uma ilha aqui no meio dele, ó Vamos ver o que que sai aqui para nós aqui Aí, ó Aí, ó Rio Guiraí É, Xepetel? É Aqui tem umas bocudas aqui para nós, né? Veja esses Guapé aqui embaixo Não, tem isso aí Vamos ver aí Senão ele está enrolado hoje, hein? Sei não Sei não Aí, ó Olha lá, gente Com um barco para ir lá para o outro lado, hein, Xepetel? Uhum No barco, ó Atravessar lá naquela lagoa Lá, gente Lá não duvido se não Não tem traíra de cabelo nas costas lá, ó Água parada e o rio entra nela ainda Gente Que lugar top delinho Hein? Aqui nós nunca veio aqui nesse lugar não, gente É a primeira vez Olha os Guapé aqui, ó Vamos ver o que vai sair aqui para nós É isso aí, gente Estamos aqui nesse Pescando aqui Já deu umas puxadas boas aqui Mas daqui a pouco nós vamos ter que sair daqui Tem umas abeia braba que ia voando aqui Já veio duas, três vezes que nem nós Nós vamos tentar mesmo se nós pega Algum bruto aqui Olha Não é nada É bruto, hein, Xepetel? Sim Está tomando linha Olha 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 Opa Aguenta aí, Elinha Olha Está subindo devagar Foi lá para a corredeira Olha lá Olha lá Rapaz Olha Acompanhando aí, gente Vamos ver se o bitelo sai aqui, né, Xepetel? Olha Uhum Acompanhando Aí, gente O bruto deu uma Deu uma pegada Quebrou a linha Foi embora Vamos ver se nós pegamos ele aí de volta Agora ele veio aqui, né, Xepetel? Isso aí Vamos ver aqui Gente, vai acompanhando aí Nós vamos Para a lagoa lá Finalizar Ver se nós pegamos umas traídas lá Aqui é bom de peixe Outro dia vamos voltar aqui Para pegar os brutos aqui É um local muito bom aqui, né, Xepetel? É Só que tem umas abeia braba aí Que atrapalhando nós pescar É um local muito bom Escapou um bruto ali Não deu para ver o que que era Mas parece que pode ser um jurupecém bem grande Ele deu uma volta por cima da água assim E juntou para baixo e quebrou a linha Pelo jeito é um jurupecém Aquele mesmo que nós pegamos lá, né, Xepetel? É Local muito bom aqui, bonito o lugar Lá do outro lado lá, ó É uma lagoa boa Aí nós vamos fazer raste aí Vamos lá para outra lagoa As abeia tá muito braba Já me pegou umas duas ali Acho que elas tem moradia aqui por perto Não saiu o peixe aqui Não saiu o peixe aqui Porque se nós fosse ficar mais um pouco E nós ia pegar Outro dia nós voltamos aí As abeia já saiu, né, Xepetel? É Mas pelo menos nós achamos um lugar novo Um lugar bom de peixe É isso aí É isso aí Uma mata aqui, ó Um lugar que as onças escondem Petrieiro de porco do mato aqui para todo lado aqui Carregando? Ó Pegou Olha só Sai do enrosco, velho Olha lá, ó Bruta, bruta Aê Traz a bruta, Xepetel Tá na beira da boca, Xepetel Vai escapar, Xepetel Papai, mãe Ah Bruta Olha só Que lapa, Xepetel Sai do enrosco Aê Bruta, bruta, bruta Bruta Na chegada, hein, Xepetel É Rapaz Olha só Aê, ela engoliu E o onzol passou para baixo e tornou fisgado Não ia escapar, não, Xepetel Não Achei que ia sair o onzol O onzolzão aqui, bruta aqui Quero ver escapar Outra vez estava abrindo É E tem outra lá, ó Cortou a ponta do rabo dela Vamos pegar ela Acompanha aí, gente Começou com o pé direito, hein, Xepetel É Aê, duque, hein Brutona, ó Dá o olho, hein, Xepetel Dá o olho E aí, com as farmas, dá? Opa Já não vai deixar humilhar ela, não Calma aí, né Ó Um parmo Um parmo E cinco dedos, Xepetel Fora a parte do rabo que foi cortada Ó Vamos ver a minha vara aqui Deixa a minha vara também Puxa Ué Iiii, Xepetel Até que eu fui gravar você aí, ó Pegou um aqui e levou para o enrosso, ó Gente, outra bruta Cadê? 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 Tá aí, né Tá longe do rio aqui Caiu aqui, ó Aê Aê, gente, Xepetel educou mais duas, gente Achei ela no meio da grau Aê Duas Aê, Bruno Mas essa daqui é mais uma Aê, ó Aqui, pega Cuidado, Xepetel Não, tô se durando com o senhor Deixa eu colocar o facão aqui Gente, ó Olha, que lapada de rabo, irmã Olha só o tamanho dessa lapo Ah, mas como que é essa? Ah Peguei duas, tô só balancito Ah, não Agora eu vou pegar a traída também Eu vou abandonar esse negócio de piau Não Vai ficar com o piau do senhor O duro é que eu tô com uma vaga ponta fininha, irmã Mas eu vou pegar a traída Aí, ó Olha aí, gente O tamanho dessa traída A gente já pode ser Isso Bruta, ó Bruta Quais quilos essa aqui, Xepetel? Dez quilos Um quilo Um quilo Olha, deu uma bocada aqui Vou lá pegar outra Do lado Vamos tirar ela aqui Vamos pegar ela É, tem outra bruta lá Vamos ver, gente Tirar outra bruta aqui Pegar outra bruta aqui Pegou aí? É Ui, rosca Quando eu vi que a grama mexeu Eu fisguei, rapaz Tchau 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 Tchau